A CIDADE NO BRASIL Estamos pensando que estamos caminhando todo dia no sol. A gente não sabe onde a gente está. A gente não tem alguma coisa que gere energia. Meu Deus, estão vindo os morcegos aqui. Vamos acelerar aqui. Igual, não temos muito tempo e não temos a melhor ferramenta. Estou preocupado. Não, não, tenho que salvar a eletrônica, tenho que salvar. Está recebendo algo? Estou tentando dar uma olhada aqui. Não temos suficientes materiales para sair daqui. Que unirigoso! Conseguimos! Venha, venha, venha! FELIO!